Música Nesta quarta-feira, a Comissão de Saúde e a Comissão de Fiscalização dos Gastos durante a pandemia da Covid-19 ouviu Luiz Cláudio Costa, diretor administrativo e financeiro da UNIR, organização social que era responsável pela gestão de nove unidades de saúde no estado do Rio. A OS foi desqualificada pela Secretaria Estadual de Saúde em outubro de 2019 por falhas na prestação de serviço. Segundo Luiz Cláudio Costa, as justificativas para a desqualificação foram principalmente problemas estruturais e de manutenção. O diretor relatou que para obras seria necessário que o governo repassasse verbas específicas e que não poderiam ser utilizados recursos de custeio. Além disso, Luiz Cláudio também contou que durante o ano de 2018, o governo não pagou o valor integral do contrato a UNIR, o que gerou passivos para a organização. Sobre o pagamento de mais de R$ 23 milhões após a desqualificação, o diretor acredita que parte do valor deve ter sido destinado ao pagamento de passivos e despesas com rescisões. Na desqualificação, a partir do momento da desqualificação, eu lembro que no mês de novembro, de forma imediata, três unidades, as unidades da Zona Oeste, foram alteradas à gestão. A UNIR teve que sair e entrou uma outra organização para poder fazer a gestão dessas três unidades. Havia, logicamente, um mês trabalhado para ser recebido. Uma parte desse valor deve ser, provavelmente, disso, e foi o valor que deve ter sido usado para pagar as contas, os passivos, questões trabalhistas, rescisões dessas unidades. Depois que eu fui demitido, quer dizer, teve o período ali do aviso prévio, eu sei que foi marcado para dezembro, se eu não me engano, dezembro, que a unidade da Tijuca seria assumida por uma outra OES. Então, o mês de dezembro também foi trabalhado e, por ter sido um serviço prestado, acredito eu que também deveria ser remunerado, mesmo porque esse valor seria o valor utilizado para pagar os tiais de despesas operacionais da unidade. As outras unidades, eu não sei o momento em que foi marcada essa alteração e aí, provavelmente, se trabalharam mais, devem ter recebido algum valor. Isso deve estar nesse montante. Também foi ouvida pela comissão Ana Cristina Costa, que trabalhou na assessoria jurídica da Unir, de junho de 2019 até janeiro de 2020. Ana falou sobre o momento da desqualificação da organização social e disse que a instituição não foi notificada pela secretaria sobre a decisão. Segundo ela, a Unir não teve oportunidade de apresentar as considerações finais ao processo e nem qualquer recurso administrativo. Por conta disso, apenas após a publicação da desqualificação no Diário Oficial, a OS recorreu. Pelos trâmites dos processos administrativos, o Instituto deveria ter sido notificado da decisão e ter sido oportunizado a apresentação de um recurso administrativo pelo princípio da ampla defesa do contraditório. E isso não foi feito. Só saiu a publicação da portaria, já de desqualificação, exercendo ainda os contratos, porque também a gente sabe que é um serviço contínuo que ele não pode sofrer solução de continuidade. Ele não pode ser parado porque não tem o prestador. Tem que haver uma transição desse trabalho para uma outra organização, o que quer que seja, para que não haja descontinuidade. Então, todo o processo nos surpreendeu. Tirei cópia do processo todo e fiz uma defesa administrativa, um recurso. E esse recurso foi protocolizado. Os dois representantes da Unir Ouvidos negaram qualquer relação com o governador do estado do Rio, Wilson Witzel, ou com Mário Peixoto e o operador financeiro, Luiz Roberto Martins. Para a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, as oitivas foram muito importantes e ajudaram na montagem do quebra-cabeça para a construção de um relatório final consistente, objetivo e esclarecedor. A comissão decidiu convocar Marcos Augusto Silva, apontado como o principal responsável pelas tomadas de decisão na organização social investigada. O que foi concedido pelo governo do estado, na figura pessoal do governador que habilitou a Unir Saúde, foi além do que foi pedido pela organização social. Como se tudo isso não bastasse, o marido de Ana Cristina Costa, que é servidor público do Ministério da Saúde, exerceu a função de presidente do Conselho da Unir Saúde, o que nos parece uma conduta antiética e incompatível com o exercício da função de servidor público da área da saúde para atuar numa organização social que presta serviços relativos à saúde pública.